E aí, eu acabei de assistir Gritos de Horror de 1981, que é um dos filmes de lobisomens melhores que tem nessa época. E a história é bem interessante, gostei bastante desse filme, é aqueles filmes que tu começa a assistir e pensa, vai ser uma merda, mas não, é muito bom. E a Karen White é uma jornalista e ela é perseguida por um assassino em sério. E aí ela tem sérios problemas com essas lembranças e tal, e ela começa a ficar muito perturbada e não consegue mais trabalhar. E um tal médico, o Dr. George, resolve mandar ela pra um lugar lá no interior bem afastado e esquisito. Aí, acontece uma série de coisas e o marido dela vai com ela. E acontece uma série de coisas, começam a acontecer desaparecimentos, começam uivos de noite. E ela fica meio assim, meu Deus, o que tá acontecendo? E ela começa a sonhar de novo com esse tal Ed. E aí, a amiga dela pesquisa muito, junto com o marido, sobre lobisomens. E ela começa a pensar, ai, que estranho, será que é? E começam a descobrir certas coisas desse lugar. E aí, eu não quero dar spoiler, porque esse filme realmente vale a pena. Então, acontece coisas muito bizarras e acontece que lá é um centro de lobisomens. Então, eu achei, assim, os efeitos muito bons. Bem legal, os gráficos, assim, bem... Pra época, assim, tá muito bom. Muito bom mesmo. E me remeteu um pouco também ao clipe do Thriller, do Michael Jackson. Quando aparece o lobisomem, aquele clipe inteiro que tem. Então, bem bom mesmo. Tchau. E aí, vamos lá.